O rei de Luan Limke, abriu nossa terra! Reino de Bretonnia! As mulheres escolheram! O que é mais sensato do grupo, né, focar mais em projétil, né, do que ir lá ficar se arriscando à toa, mas aí vai de vocês. Mas por enquanto estamos só com as toas antigas mesmo, mas tem que melhorar ainda a uma muralha nova. A ideia é fazer isso hoje. Mas eu vou jogar mais um pouquinho de Warhammer aqui antes, aí a gente vai lá pros trabalhos, arrumar essa briga aí. Mas tá legal, cara, eu tô gostando do nosso mundo. Assim, só tava odiando lá no Valhain a Cid que a gente pegou agora, que não vinha a ruína de pântano de jeito nenhum, né. Porque, meu Deus, a gente pegou muito atraso por causa disso. Mas agora a gente achou que tá de boa. Castelo Carcaçó, é melhor sair pro level 4, porque vai com os elfos dão uma louca aí, né. Eu acho que eu não li isso aqui não, hein. Eu acho que eu não li não. Reza a lenda que o rastro de destruição do Waga de Grutsnik chegou até a antiga Nerecara. Agora os espólios jazem ao lado dos restos mortais do mítico chefe de guerra orc, em um montículo sagrado. Montículo. Seja lá o que for o montículo. Sim. Sim. A gente só tá com a mata da bruxa pra liberar as irmãs do crepúsculo como vassala. Só de sacanagem. A gente só tá com a mata da bruxa pra liberar as irmãs do crepúsculo. Sim. E aí Vixe, Laura e Lorne atacou os cemitérios de Gakars aí, agora que eu vi. Sem paz, Morafe. Pergunta da DC, o ataque do Adão Negro são mágicos? Sim, pô. Do Shazam também. Pelo menos quando ele soca com raiozinho na mão. A mão dele em si não é mágica, ele tem que soltar magia, ele tem acesso a magia, não é que cada soco dele é mágico. Essa é a Britúnia. Aproveite-me. Ferradores. Corsais sob os cuidados de um ferrador treinado são mais valiosos nas estradas até a Missora da Bretonha. Felicidade de mais 10% para a Cavalaria. Ok. Eu sou o sangue de Jhin. Você procura o seu trabalho. O King está com você. O King está com você. A força e honra, os lindos da sua água. Lá parece que terminou, mas rolando ao mesmo tempo. O que? Oxi. Minha pedra está pronta. Minha pedra está pronta. Bom que já troca as tropas que eu queria. Pega dois desses, colocar aqueles antigredes que eu estava usando. Vou colocar nesse último espaço. Acho que é mais uma artilharia. A força da arma é a liderança. Aqui tanto faz, você também tanto faz. Se a senhora quiser, eu vou lá. Para agora, sim. Tem várias DG lá que a gente não explorou. Se você insistir. E eu acho a localização do boss também. O terceiro. Está um pouquinho acima daquela ilha que a gente está agora. Das Dungeons. Estou usando assim, Rodrigo. Em torno de uns 50. Minha reputação me precede. Eu. O que mais dá para a gente pegar aqui? Terminou de construir o interreposto lá ainda, né? Mas se terminar, eu vou poder trocar umas andades daqui. Se bem que eu acho que para o Lion, eu combinaria mais os Jigslave lá. Poder ser mais brutão, usar o Cavaladro de Urso vai ficar mais legal. Então, aqui vamos colocar arqueiro mesmo. Agora, qual arqueiro? Arqueiro real que não vai ter. Qual mais um escudeiro? Eu tenho que dar uma maneirada ai, porque... Minha renda já está baixinha. Minha renda já está baixinha. Nunca vi alguém ser tão ruim numa... Parada. Só dar fracasso será eu. Não me misture por... Parece que o Império confederou o Stirland, pelo menos. Alguma facção está sendo confederada. Tem que confederar a Midland, aí ele vai ficar forte. Tem que confederar a Midland, aí ele vai ficar forte. E é que não é mesmo, não? Tem que confederar a Midland, então... Tem que ficar forte. Tem que ir pro Dr. Você pediu um pedido. Pará. E eu vou ver se está dentro do meu poder de dar. Mas para ter alguma campanha nesse mod, não é para tanto não, já foi pior já. Tem um mod de sombra e um dragão, vamos lá tentar machucar o máximo que eu consegui. Porque ganhar eu não estou com muita esperança não. Não sei porque eu não machuquei tanto aqui as tropas inclusive. Sei lá, dar corte com a sua sobrecarregada e depois cai lá, eu não sei. Ai ai, mas enfim, vou fazer essa batalha aqui salvar e depois eu faço um teste aqui. Então não dá para jogar o Iron assim não. Nesse ponto eu só tenho uma torre. Esse daqui, uma também. Nesse ponto que não tem nada, provavelmente é onde está as sombras. Tipo, aqui deve ter sombras. Mas eu vou ficar aqui para a gente tentar flanquear eles. Malekife no dragão. Vai ser um pouco complicado a gente fazer alguma coisa, né? Só que aqui é onde eu conseguiria machucar mais com flechas. E também na muralha eu não tomo magia dele. Normalmente é tudo no chão. Só que vem para acertar o portão daí. Minha leve caiu de novo. Minha leve caiu de novo. Eu não sei, mas acho que só está ruim mesmo. Acho que meu chefe já caiu também. Mas hoje não é dia, velho. Imaginei isso quando eu acordei hoje, velho. Sabe, quando você acorda e fala, mas hoje... Hoje estou sentindo que vai ser bom, velho. Eu acordei desse jeito hoje, velho. E não deu outro. Nenhuma sombra nesse portão aqui. Me compara! Me acordei! Me acordei, velho! Me acordei! Me acordei! Me acordei! Vem! Ressa! Nós lutamos pela Bretonnia! Escute-os agora! Para o rei! Senhor! Siga-os agora! Não acertam mais os cavalos! Haste! Haste-os! Siga-os! Dチャ lesão! Fica em baixo! Fique em costa! Teste bem! Para o Redona! Trabalhe-os em suas pelas caixas! Coloque-os em baixo! Como você diz! A ordem! Fique! Fique! Pessoas! 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 Para a senhora! Nós servimos a senhora! Cossars! Para a senhora! Para a senhora! Defendentes de pistolas! O que é isso? Pessoas! At once! Quick march! Knights of the Elm! Ride them down! Spires! Poumen! Oi! Cossars! Man of Bretonnia! Knights of the Elm! Polis! Poumen! 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 Teste para! Poumen! 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 For a man-at-arms! Squires! For the Lady! Staying put! Serve and obey! Staying put! Man of Bretonnia! Battle ready! To war! Person Boomer! We serve the King! Cool men! Serve and obey! Righteous Fury! Battle ready! Righteous Fury! Attack! Attack Bretonnia! Oh no! My bow! Attack! Get out of here! Spires! For the Lady! For the Lady! Attack! Come on! He's with the Lady! Pullman! Ready! Shifted! Come on, boys! O que é isso? Rua-lhe-lhe! Geraldo! Rua-lhe-lhe! Abaixem! Bretonians! Atacem! Defendentes do Realme! Vão Bretonha! Abaixem! Serão! Espere-man na armada! Dika! Vão Bretonha! Vão bora! Vão bora! Ele vai passar aqui? Vão bora! Vão bora! Vão bora! Espeiremães em armazenamento! Ataca! Atenção! Atenção! Espeiremães em armazenamento! Espeirem eles! Espeirem eles! Armes! Armes e Brennan! Elenil! Uau os inimigos de Tretónia! Armes! Deus nos ajuda! Atenção! 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 O que é isso? Vamos derrubar! Shields! Fight! For the Grail! Ignite the odds! Ignite the odds! All men! We serve the lady! Arrubar them! Die, fiends! Kill them all! We serve them! For the Grail! 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 Let's go! Our strength is waning! But we are ready! We serve them! We are ready! We are ready! The Grail! The Grail! Let's go! I'm ready! We are ready! Let's go! Up! This is the Pezenji Jifani! Do your opinion! We serve the king! We serve! We serve! Staying put! Stand! Stand! Up! Stand! I went! Can't be out! Para o rei! Para o rei! Para o rei! Acabou! Você é um guest no meu realm! Livre o céu! Estão rindo! Estão rindo! Estão rindo! Estão rindo! Nosso companheiro! Beleza... Construção aprimorada. Melhore o processo e os resultados virão automaticamente. Fuso de construção, menos 5% para todas as construções. Tempo de construção, menos 1% para construções de capital e província. Ok, Luan tá mais um turno de férias aí. Ahn... Napoleão... Vamos ver se a gente consegue descer aqui agora. Perfeito. Beleza da dama obtida. Ahn... Vamos passar para Cotig esse pedacinho aqui. Monorto de Matabor. Tá, a gente vai para o lado agora. Depois eu pego uma região para mim. Ahn... 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 Félix, eu vou fazer a minha... Chegou alguma coisa que não é minha. Vou colocar esse daqui. Paladino treinamento. Ahn... Você já viajou longe... Mas... Leon... Minha força e sabedoria são suas. A fé é minha armadura. É assim. Minha força e sabedoria. Senhor de Bretonha. Estou indo! Estou indo! O que eu sou? Você perdeu meu tempo! Você tem que ir para eles! Vamos atirar eles! Lidia, você não tem nada que derrube muralha, né? Aí é um erro, hein? Mas se você quiser desembarcar e atacar no mesmo turno, já serve. Ah não, você consegue. Quem tem agressão em cerco aqui? Ué? Bom, sei lá. Mas vamos lá expulsar o Malekith então. Eu vou poder esperar ele em campo aberto, porque eu tenho os cavalos de arqueiro, né? Mas é melhor que eu mato todo mundo de uma vez só. Então, esse portão aqui está aberto, que a gente tinha visto. Esses arqueiros tem que espreitar. A gente pode entrar com eles aqui e ninguém vai ver nada. Essa cavalaria, eu posso esconder ela nesse mato aqui. Eu acho, ou não. Nesse mato aqui. Eu acho que você tem que esconder, mas não esconde. Tá bugado, né? Só pode. Enfim, vou deixar isso aqui na dúvida. Se tiver bugado não, porque é para estar escondendo. Essa árvore só não funciona mesmo. E a gente ataca do outro extremo aqui, ó. Não, não, não. Vamos lá. Tá não colocando ninguém aqui. Tá todo mundo do outro lado lá, né? Então entra pra cá Vamos trazer um cavalinho pra cá Um cavalinho Pra cá, uns dois Um cavalinho pra cá Mas o arqueiro pode vir pra cá Tá com um rompimento na muralha também, né? Maravilha 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 ここ É a sua vontade! Tomem de ir! O que você diz? Arrave! 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 Por isso não quero ficar aqui no chão, velho. Leal, guardiãs! Leal! Está terminado! Minha sobra está aflame! Leal! O Magif está acertando as magias, parece que ele vem com o player. Está mandando só as retinhas. O que você sente com ele dentro, padre? Não precisa usar a escada, cara. Tem umas poucas vezes que a gente precisa usar a escada na vida. Ei, Nery, boa noite! Abre! Em círculo! Ao esquerdo! A esquerdo! Brincada é um negócio desse... Honore a senhora! Aproveita que o Malekith está ocupado... O guarda fênix apanhando para espalhado soturno aqui. Isso aí ninguém fala, né? O guarda fênix livre! Meu guarda! Serve e abate! Fire! As suas ordens? Luz! Spurs, lads! Depois eles! Fique em frente! Bom, eu... Montado e pronto! Sim, meu senhor! Como o vento! Prontos para as ordens? Nós lutamos para a Bretonha! Paladino de Bretonha! Pegue! At once! For honor! Bob! He awaits! Pega! Move a base! Pega-se! Arregulando! Orders? Orders, meu senhor! Pegue-a-se! Estou mais preocupado com essa galera aqui. Estou com ele pegando o ponto... Bones! Esses caras não correm, tem um nó vivo então firme e forte! Corre! Sim! Orders... Para o que? Espere-se! Orders! Pelo que o sombra é muito chato! Perfurante à vontade, hein? Machuca demais! Nós lutamos para a Bretonha! Corre! 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 Prontos para a batalha! Corre! Corre agora! Smerznax! O maldito caiu! Aleluia, irmãos! Corre agora! Corre! Estou preparada! Para a liberdade! Amém? Segure! Experimente! Pega-se! Ah, tá. Legendaria! Annihilação! Ataca! Nós servimos o rei! Vamos lá, lindos! Para minha senhora! Faz o seu pedido? Faz o seu pedido! Para a guerra! Bretonha! Nós servimos o rei! Ei! Bretonha precisa-me! Bretonha precisa-me! Nós servimos nossas necessidades! Para a senhora! Bretonha precisa-me! Ataca! Haste-me! Coleman, ready! One-man! 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 Um-man! 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 Os guardiães! Atacem! Nós servimos! Nós servimos o rei! Atacem! Exploradores! Mano de Bretonha! Vocês desistiram totalmente da artilheira deles. Também, eu acho. Você nos honra! Fique-os indo! A galera, acho que bugou na muralha, que não quer descer. Clássico! Fique-os indo! Desceu um corajoso, hein? Desceu um corajoso! Pena que um som não vai vencer a guerra, mas desceu um corajoso. Na luz da senhora! Cláudido e preparado! Certo! Certo! Nós servimos o rei! Estão colocados para o grail! Para o grail! Certo! 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 Quais ordens? Nós vivemos para servir! Seu ordens? Quais ordens? Certo! Chegando! Certo! Estou fazendo! Estou fazendo! Certo! 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 É verdade! Seu caminho foi por toda a campanha Eu não vejo muito Nós já pensamos antes Você me ama Montarei luz a preto, com montarei luz a azul Então tá né Ele vai vir a passar Minha força e força são suas A glória da senhora está em você Provavelmente esse exército não vai funcionar do jeito que ele está aqui Muito provável Eu tenho 6 cavalos, vou deixar 3 de cada Eu pego 2 arqueiros Onde eu pego esse arqueiro aqui Aqui eu consigo só pegar o level 1 Vou puxar pelo global É, aqui tem os arqueiros verdinhos né Eles são monstros, a flecha deles dá um dano alto Passar o turno O que tem aqui ainda? Ah tá, esse aqui eu vou ter que lutar também Vamos lá com o Francisco de Bois E enquanto ele vai lá Vou fazer o porteiro aqui que sabe como é que é Vamos lá Vou fazer o porteiro aqui Não esperaria menos Ahn 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 Ok, vocês já tem que ganhar a experiência logo para melhorar as unidades. Quem está aqui ainda? A Maga. Ok. Ah, vocês podem ficar aqui. Ou melhor, espera um pouco aí. Porque a gente já está tomando flecha, então foda-se. Vamos só devolver o carinha. Eita! Tem que estar justo com a torre dos Skamen, velho? Nossa, nossa, nossa! Vamos sentar aí que a gente precisa dominar essa torre logo. Beleza, doi a nossa. Pode acertar qualquer uma unidade arqueira que seja lá dentro. Qualquer unidade arqueira dos Elfos Negros é um perigo em potencial. Vamos com a um prazer. Pode acertar a senhora! Orders Malone! Nascer... Para a senhora! Entendido. Orders. Prontos para servir! Não vou poder entrar com a cavalaria lá agora. Só o Cavaleiro Verde hoje, esqueci o ataque mágico. Eu não consigo mudar com a minha cavalaria aqui. Outra aqui mexer. Outra não consigo. Outra conseguiu. Na verdade meio que está presa. Outra! Prontos para a batalha! Clique em cima! Uma defesa! Como vocês dominaram a torre de volta? Eu estou com muito mais copo que vocês aqui. Muita! 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 Como você ficou presa, amiga? Armada em defesa! Eu vendi a senhora! Ah, tem uma Demoneza Slanet aqui, velho. Amora! Então toma uma arva aí, velho. Atirou menos vida de quem mais eu precisava. Ofereço! O Corredor! Novamente Muita, burro! Estou prontos! Se for prontos! Vamos ver! Por favor, destina a Vila! Tome uma cura nesse Cavaleiro Verde aqui dentro! É o arqueiro demais, né velho? Até agora não consigo ver a história do que aconteceu lá no evento. O cara subir no palco dedicando o prêmio a Bill Clinton do nada. O que foi no bagulho da TV ou isso ai? Sobem aqui também porque eu to precisando de arqueiros dando apoio lá em cima. Um inferno nesse lugar aqui. Vou jogar mais um ambiente inferior aqui talvez. Não sei o que eu to conseguir dar apoio, joga aqui ó. E eu posso jogar essa aqui. Essa capta vai matar muito ainda Se ela atirar lá embaixo, ela tá atirando aqui em cima Essa foi limpada pelo que? Demonéis e glorificados Lanash Ih, povo de bandidos Rapaz E elas tão indo pra taça aí, tá? Posso clicar na escada Eu acho que vou botar um pouco a gente vinha aqui, agora pode tirar aqui em cima Já perdi a torre de novo Essa briguinha de torre tá foda aqui Acho que um de vocês pode tentar atirar os demonéis glorificados ali Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Apenas a senhora Sua comandante Serve e obedece Apenas o caminho Bom tiro Para a senhora Estão colocados Que ordem? Estão fazendo sua pedaço? Prova o que aconteceu Arranca Trabiché Glória em que espera! Espere! 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 Por favor, desça a senhora! Sim, meu Senhor! Espere! 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 Lá book hunting! Vogue! Vogue! Isso foi possível! Venha para cá. E treta aqueles cristais negros lá na frente. A MEDUSA! Sai, 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 sai. Volta para onde estava seguro. Quase lugar nenhum está seguro, mas... Volta para aquele lugar. Esse menino vai para aí que você não fica tomando bola de fogo. Essa pedrinha aqui no meio me atrapalhou de veras, viu? Move it! Go to move it! Abyss! Honorable and glory! Come on! Ready for orders! Honor the lady! Grand and ready! O que você quer? O que você quer? Estou fechado! Nós servimos nossos lindos! Porquê! ... We fight for Bretonnia! For the Grail! Wedding for orders! Oh, to glory! Stand Work! Only a fool would stay! Noodle and fire! Are you ready? We are ready! Come on! Go and pay your ass! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma honra! A Cidade da Brettonia! A Cidade da Brettonia! Para a senhora! É... Tudo meio merda mesmo, tá bom. Estão agora com secure! Tia do você! Notício, Annaldo! Os armados! A Cidade da Brettonia é pronta, vire получить é preciso para agora todos eles. Também tudo irá ficar um momento, Quan办法! A Cidade da Brettonia, bem-vore, fiibo e pronto! Enfimados e prontos! Ufa! Cada batalha é uma emoção! Nossa! Nossa! Eu ia ocupar a primeira, mas pera aí! Apareceu uma emergência! Minha força e sabedoria são vós! O que é sobre você? A gente vai pra Elyrion! Será assim! Senhor e herói! O que é que eu sou? Eu vou pra Elyrion! Eu vou pra Elyrion! Você veio por conta! Você sabe quem eu sou? Eu vou pra Elyrion! Eu vou pra Elyrion! Eu vou pra Elyrion! Eu vou pra Elyrion! Bastone! Level 4! Tem marco aqui em bastone? Não! Eu vou pra Elyrion! 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 Ainda mais segunda-feira de manhã! Segunda-feira de manhã é a pior! Eu vou pra Elyrion! Famoso nunca mais eu vou dormir, né? Eu vou pra Elyrion! Tchau! Famoso nunca mais eu vou dormir! Amém. Vamos lá. Opa, olha o presente que eu ganhei aqui ó. É que eu tava caçando esses caras mesmo. Muito bom. Porque se chegar na outra live eu não ia saber que eu tô caçando ele. Na verdade os caras do gelo eu tô nada velho. Tô brigando mais com os Elvos Negros no momento. E Vampiros. Os meus aliados tão lá atacando eles. Eu só peguei uma cidade só. Oh, tava demorando hein Eagle. Agora a gente vai pra cima de você aí também. Pode ficar. Maravilha. Desastre destruído. Maravilha. Vou colocar o seu ponto aqui. Pode colocar a força da arma. A fortaleza você já tem né. Vamos salvar aqui. Tchau. 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 Tchau.